Em última análise, se você parar para observar bem, você vai constatar que o nosso maior vício sempre foi estar desatento e inconscientemente reagente ao fluxo mecânico e não solicitado do imaginal. É daí que surgiu espaço para todos os nossos traumas, conflitos, manias, tendências e adicções. A todo padrão de comportamento obsessivo compulsivo. Tudo surgiu dessa desatenção, dessa incapacidade de observar com distanciamento o conteúdo mecânico e não solicitado que constantemente fica se projetando na tela do mental e do emocional. Foi isso. Então a desatenção com relação ao que se passava na mente e nas emoções, o que se passava nesses impulsos emotivos reativos, é que é a natureza exata de todo conflito, de todo padrão de comportamento obsessivo compulsivo. Os poetas vêm tentando mostrar isso. Os titãs lá tem uma música que eles falam assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então, distraído do quê? Distraído disso que está passando no conteúdo da mente. E a distração não é diretamente quanto ao que passa na mente. É a distração no fato de você estar se identificando reativamente a esse conteúdo que está passando na mente e no imaginal. É isso que produziu toda forma de conflito, toda forma de confusão. Então, numa fase muito adolescente da nossa vida, nós não percebíamos absolutamente nada do que passava na nossa mente. A gente ia fazendo tudo o que a mente pedia, tudo o que as emoções nos pediam, tudo o que os impulsos emotivos reativos nos pediam. Era de forma mecânica, irrefletida, inconsciente, inconsequente. Num segundo momento, nós começamos a perceber as coisas que passavam na nossa mente. E aí o imaginal cria outra peça, criando culpa, remorso, peso, autocensura, por estar passando aquilo na sua mente. Como pode passar isso? Ah, eu sou um monstro, como que eu penso isso, como aquilo? Como se o fluxo mecânico e não solicitado do imaginal fosse algo que você produz de modo consciente. Só num terceiro momento é que você começa a perceber que você não é responsável, que você não pode controlar o fluxo, muito menos o conteúdo e a carga energética com que ele vem. Só aí é que você começa a perceber que você não é nada disso. E ao perceber que você não é nada disso, você quebra aquela cadeia, aquele looping de domínio que o imaginal sensorial condicionado produzia sobre você. É aqui que vai entrando um estado mais consciente de ser. Um estado que, com o seu amadurecimento, não pode mais ser condicionado por qualquer conteúdo que venha do imaginal sensorial. E quando você, por esse amadurecimento dessa observação passiva, não reativa, ou seja, dessa observação que ela é exteriorizada, que ela é distanciada do fluxo mecânico não solicitado do imaginal condicionado, você, como já não está mais sendo dominado por tal fluxo que corre na própria mente, você também não pode mais ser condicionado pelo que vem do imaginal condicionado coletivo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.